Você sabe por que a ansiedade causa tantos sintomas físicos? É sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. A primeira coisa que é importante a gente levar em consideração com relação aos sintomas físicos da ansiedade é que eles são reais. Muitos familiares vêm me procurar perguntando, Cris, mas ela fala que sente o coração batendo acelerado, que está sentindo palpitação, que sua de verdade, né? Esses sintomas, eles são reais ou é uma coisa criada pela cabeça dela? Então, a primeira coisa que é importante a gente dizer sobre isso é que os sintomas físicos são reais. A ansiedade, ela tem alguns sintomas psíquicos, cognitivos, de pensamentos pessimistas, desordenados, de medo, tem sintomas físicos, que é sobre isso que a gente vai falar hoje, tem sintomas comportamentais, que é uma inquietude, vontade de sair correndo, taquilalia, que é uma fala acelerada, enfim. A primeira coisa que a gente vai falar é por que a ansiedade causa sintomas físicos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso sistema nervoso autônomo. A gente tem um sistema nervoso autônomo que é responsável por controlar os nossos órgãos internos e também é responsável por controlar as nossas reações de medo, né? Diante de uma situação ameaçadora. Então, quando a gente está diante de uma situação ameaçadora, o meu sistema nervoso autônomo liga o simpático, que vai me gerar sintomas de alerta, né? Como se eu estivesse realmente em uma situação de perigo. Então, eu fico mais alerta, eu fico sobressaltado, o meu coração acelera, né? Como se meu corpo se preparasse para uma possível situação de perigo. Esse é um mecanismo, como eu disse, autônomo. A gente não tem controle sobre isso. E o que tem acontecido ultimamente é que o nosso sistema psíquico tem interpretado cada vez mais situações como situações ameaçadoras. Então, enquanto nos primórdios da humanidade as situações ameaçadoras eram estar de frente a um predador, uma situação de catástrofe, de chuva intensa, alguma coisa assim, hoje situações mais amenas, como por exemplo, uma prova, um encontro amoroso, né? Uma conversa com um professor ou com qualquer outra figura de autoridade, a gente já está tendo essa tendência a interpretar essas situações como situações ameaçadoras. E aí, o que acontece? A gente dispara automaticamente essa mensagem para o nosso sistema nervoso e aí ele ativa o simpático, né? Que ativa, além de todas as nossas reações corporais, físicas, né? Os sintomas físicos, esses outros sintomas também, como eu disse para vocês, aquelas reações que na biologia a gente estudava, né? Reações de fuga ou luta. Então, os sintomas mais comuns diante dessa sensação ameaçadora, né? De que eu estou em algum perigo, são taquicardia, sudorese, rubor facial, palpitação, sensação de sufocação, como se estivesse faltando o ar, tremores ou trepidações, né? Sensação de desrealização, como se as coisas não fossem reais ou como se a minha realidade estivesse diferente do que eu costumo ter. Sabe aquela, quando a gente anda na esteira muito tempo e sai da esteira, parece que está meio que pisando em nuvens ainda, né? Essa é uma sensação parecida aí com a desrealização, com a despersonalização. Cada um reage de uma forma, né? Alguns pacientes relatam também como se as coisas estivessem se movimentando sob o efeito da luz struggle, né? Como se as coisas estivessem mais mecânicas. Outros como se fossem fotos borradas, né? Que eles olham para a realidade e parece que são fotos borradas. Então, cada um tem uma forma de manifestação. E aí, o que é interessante? A gente ter mecanismos para ativar o antagônico do simpático, que é o parassimpático, que vai regular as nossas emoções, que vai regular o nosso ritmo de respiração, o nosso ritmo cardíaco. Então, é muito importante a gente ter o máximo de controle possível para ativar o nosso parassimpático. E como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode ativar o nosso parassimpático? Hoje eu vou falar de duas formas que a gente poderia ativar o parassimpático de uma forma mais rápida para a gente sair daquele estado de ansiedade. A primeira delas, respiração. Já perceberam que quando a gente está diante de uma situação ameaçadora, por exemplo, estou dirigindo e recebo uma fechada de um carro, ou quando eu levo um susto, a nossa primeira reação é respiração. Então, a gente faz um movimento parecido com esse de... Eu coloco muito oxigênio para dentro, ocorrem as trocas gasosas, então fica muito gás carbônico. Muito gás carbônico ativa o meu simpático, reações de fuga ou luta. E aí, também pode ser através da respiração que eu ativo o meu parassimpático. Então, a gente até tem um vídeo sobre as técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, ensinando mesmo como a gente pode respirar de uma forma ritmada, usando o nosso diafragma, para que o parassimpático seja ativado e a gente saia ali daquela reação de sintoma físico, né, diante de um quadro de ansiedade. E um outro mecanismo que a gente pode utilizar para ativar o nosso parassimpático, aí já é mais uma questão cognitiva. Porque o que acontece? Quando a gente está diante de um quadro ameaçador de ansiedade, é muito comum nós termos pensamentos retroalimentadores da ansiedade. E aí eu começo a produzir pensamentos disfuncionais que acabam retroalimentando a minha ansiedade. Então, pensamentos do tipo, eu não dou conta, eu estou sozinho, eu não consigo, eu vou morrer, vou enlouquecer, vou perder o controle, né, são pensamentos que deixam a gente ainda mais ansioso, né. Então a ansiedade gera esses pensamentos e esses pensamentos aumentam a nossa ansiedade. E aí hoje a gente pode conversar um pouquinho sobre como que a gente conseguiria uma das técnicas, né, uma das maneiras de quebrar esse ciclo de pensamentos disfuncionais, que seria uma técnica chamada de técnica da distração, onde eu voluntariamente volto o meu processamento mental para alguma atividade que exija um esforço pelo menos intermediário da minha mente, né, dos meus pensamentos, e acabo distraindo os meus pensamentos daqueles pensamentos disfuncionais que estão me gerando a ansiedade. Como assim, Cris? Por exemplo, ah, então eu vou dirigir. Não necessariamente os pensamentos disfuncionais vão dar brecha. Contar de quatro em quatro, né, então um, quatro, oito, doze, enfim. Ou de sete em sete, que aí seria um pouquinho mais exigente, né, da nossa parte. Tem um paciente meu que é sambista, né, adora a escola de samba, essa coisa toda, e aí quando ele está nesse quadro de ansiedade, né, o mecanismo que ele adotou foi de lembrar o nome das escolas de samba do Rio de Janeiro, por exemplo. Ou uma estudante de medicina que está fazendo aula de anatomia, e aí ela vai lembrar da maior parte, né, da maior quantidade que ela conseguir dos ossos, das mãos dos membros superiores ou dos membros inferiores. Aí o tipo de distração é muito pessoal. Então é isso, gente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né, se esses sintomas físicos de ansiedade são coisas que estão te tirando do sério, te trazendo muito prejuízos, não hesite em procurar ajuda. Tem jeito, tem tratamento, caso queira, deixa aqui comentários, sugestões de novos vídeos, é sempre um prazer colaborar para que você fique bem. Legenda Adriana Zanotto